Olá gente boa do youtube, hoje eu quero mostrar essa beleza dessa bromélia aqui ó, nativa na nossa região, cultivada pelo meu sobrinho aqui na casa dele, nativa aqui da nossa nossa região muito exótica essa mini bromélia aqui também, nativa aqui da região orquídeas também, um cílio mas o destaque de hoje é essa belezura aqui ó abelhinha polinizando falou pessoal, qualquer hora eu vou filmar elas lá no habitat natural dela no mato, que lá tem bastante, valeu, obrigado claro, não é que é um olhar legal, hein Obrigado.